É Tão Triste Chegou a hora de dizer-te adeus Meu bem, eu tenho que partir agora Eu tenho que sair dos braços teus Eu sei que você vai sentir saudade Deixa eu beijar-te ao menos mais uma vez Eu sei que você vai sentir saudade Deixa eu beijar-te ao menos mais uma vez Eu sei que você vai ficar pensando Que nunca nessa vida eu te amei Meu bem, eu só não vou chorar agora Mas longe de você eu chorarei Se for chorar por mim que chore agora Lá muito longe de você não te ouvirei Se for chorar por mim que chore agora Lá muito longe de você não te ouvirei Chegou a hora triste da partida Adeus, meu grande amor, eu vou partir Quem parte leva os olhos para os obstáculos Quem fica nunca mais pode sorrir Em cada coração uma saudade Uma saudade para sempre eu vou sentir Em cada coração uma saudade Uma saudade para sempre eu vou sentir Em cada coração uma saudade Uma saudade para sempre eu vou sentir Em cada coração uma saudade Uma saudade Uma fuseана Uma amada Uma amada Amada Sessão O Mi Uma amada A CIDADE NO BRASIL